Gente, olha, o Fala Defensor de hoje vai tocar num assunto muito importante. Prestem atenção. Procure o médico o mais rápido possível, quanto mais rápido o tratamento iniciado, melhor. Já ouvimos essas frases diariamente, né? Quando o assunto, inclusive, é saúde e bem-estar. Mas o que fazer quando nós tentamos marcar uma consulta, exames, cirurgias e não temos respostas do poder público ou dos próprios planos de saúde? Vamos descobrir agora com o defensor público, o doutor Isaac Vinícius Costa Solto, que vai falar comigo via live agora, através de live conosco aqui, porque ele vai falar esses detalhes que é muito importante para quem está numa situação complicada, quer ter acesso à saúde e não está conseguindo. Defensor, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fala Defensor no Fenômeno Fica Alerta. E a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, quando recorrer à defensoria pública em situações sobre essa que nós narramos de saúde? Defensor, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Sempre uma satisfação poder participar desse quadro tão importante para esclarecer a população e a todos que necessitam do nosso atendimento, do nosso auxílio, no caso da Defensoria Pública de Alagoas. Sobre a pergunta, quando recorrer à defensoria em casos, em situações de saúde, a gente sabe isso, dá dificuldade cada vez mais em relação a essa área tão delicada que é a saúde. e nem vez por outra, constantemente a gente escuta as dificuldades para marcar uma consulta, exame, cirurgia, o que a gente orienta? Em caso de ser negado esse direito, que é um direito universal à saúde, caso seja negado tanto pelo poder público quanto em caso daqueles usuários do plano de saúde, ou então, é importante também frisar isso, tanto na negativa por parte do poder público do plano de saúde, como também na demora em conceder ou dar uma resposta, aí sim, o assistido pode procurar a Defensoria Pública, que nós vamos atender e tomar as providências, tanto no âmbito administrativo ou judicial, para que aquela providência médica, hospitalar, de saúde, seja resolvida. Muito bem, doutor Isaac, vamos lá, então tem pessoas que querem participar desse bate-papo interessante com o senhor, pois não, se o senhor quer concluir alguma coisa? Eu queria acrescentar só o seguinte, em casos de urgência, em qualquer dificuldade em situações de urgência de saúde, que procurem ainda mais rápido, qualquer obstáculo que dificulta, porque caso urgente é para ontem, então, que aí providencia a documentação disponível, as documentações médicas e pessoais, e venham de imediato, em caso de urgências, à Defensoria Pública. Muito bem, doutor Isaac, muito bem. Doutor Isaac Vinícius, respondendo as suas perguntas, vamos saber então quem quer participar desse bate-papo, e vai fazer perguntas para o senhor. Então, quem faz a pergunta é a Carla Maria, doutor Isaac. Ela pergunta o seguinte, doutor Isaac, meu plano de saúde não quer liberar a minha cirurgia, o que eu posso fazer para agilizar a marcação? Como eu falei antes, a pergunta da Carla foi muito oportuna, porque acontece em procedimentos cirúrgicos o seguinte, Wilson, às vezes libera a cirurgia, mas não libera o material, então não liberou, não houve autorização, houve autorização parcial, você não consegue fazer a cirurgia sem os chamados OPMEs, que são os materiais para o procedimento acontecer. Então, nesses casos, a gente orienta os assistidos da defensoria que nos procurem com a documentação pessoal, com a solicitação médica da cirurgia, com a guia de internação, se for possível, com o comprovante de pagamento do plano, para mostrar que está com o pagamento do plano de saúde em dia dos seis últimos meses, certo? E as mensagens de tratativa junto ao plano, mostrando que o plano ou negou, ou então está impondo uma demora excessiva para esse procedimento, que seja urgente ou não, mas um procedimento mesmo que eletivo, e que o plano está impondo, está colocando obstáculos. Então, essa é a documentação básica. A negativa, principalmente a negativa do plano, administrativamente, ou a demora excessiva dele, passando aqueles prazos que a ANS estabelece, geralmente, dependendo da cirurgia eletiva, 21 dias úteis, né? E se for de urgência, é coisa de 24 horas, certo? Perfeito. Muito bem, doutor Isaac. Vamos, então, para a segunda pergunta. Respondida a pergunta da Carla, vamos agora à segunda pergunta de quem quer participar do nosso Fala Defensor de hoje, dessa quinta-feira. Quem faz a pergunta para o doutor Isaac Vinícius é a Manuela do Nascimento, doutor Isaac. Ela pergunta o seguinte, doutor, o posto de saúde do meu bairro está sem médico e não tem previsão para retorno. Tem o que esperar, doutor Isaac? Isso é uma situação que acontece, pode acontecer, em alguns atendimentos, em mutirões no interior, a gente percebe isso acontecendo também, a falta de médico. Às vezes, o médico não comparece diariamente. A especialidade médica também é uma reclamação recorrente da população, a dificuldade de conseguir a especialidade médica. Nesse caso específico da pergunta, nessa última pergunta, o que acontece? A gente orienta a população a procurar o núcleo de tutela coletiva, o núcleo de proteção coletiva, que eu também faço parte, coordenado pelo meu amigo e colega Ricardo Melro, e aí a gente vai tomar as providências no âmbito coletivo, nesse caso, porque é uma situação que afeta várias pessoas, um posto de saúde sem médico. Então, por isso que se trata de uma demanda coletiva e que nós vamos buscar prontamente atender. E é importante a população chegar com essas informações, sabe, Wilson? Porque a gente fica sabendo, e a partir do momento que somos noticiados, vamos atuar. Você sabe muito bem a forma que a Defensoria atua e age, é tentando, da maneira mais ágil e mais célebre possível, resolver, principalmente uma situação grave como essa, que é um posto ficar sem médico, que é inadmissível, mas sabemos que acontece, infelizmente. Perfeito. Agora, doutor Isaac, só complementando a pergunta da Manuela, que é muito importante, talvez a gente percebe que realmente é muito comum, são muitas reclamações que acabam chegando aqui. O que a pessoa tem que fazer para comprovar isso, por exemplo? Ela pede uma solicitação de que não tem médico, ela fotografa, para que dê subsídio, por exemplo, para que o defensor possa ir para essa busca e resolver o problema. Olha, ela pode tirar foto, declaração, a gente sabe que dificilmente um funcionário vai conceder essa declaração. Ela pode chegar aqui, por exemplo, foi lá no posto de saúde e não tem médico. Vem aqui na defensoria, está uma semana sem médico, ou já faz uns dias que está sem médico, hoje não teve médico lá presente para atender ao público, a população que está precisando desse atendimento. Vem aqui que, inclusive, a gente pode de imediato se dirigir até o posto, com essa informação e verificar em loco. A gente faz uma autoinspeção e avalia, realmente a gente foi lá e constatou. Então, o mais importante disso é chegar à informação, sabe? Às vezes a pessoa realmente não tem uma declaração que está sem médico, mas vem duas, três pessoas, como testemunhas dessa situação, já serve para a gente pleitear a resolução dessa situação. Ou, em um caso também possível, é a gente comparecer naquele local para verificar em loco a carência de médico, de enfermeiro, de dentista, que fazem parte do PSF. Perfeito. Principalmente. Muito bem, doutor Isaac, maravilha. Parabéns. Cada vez mais a gente dando essa prestação de serviço e encurtando essa distância entre a Defensoria e a população e os nossos telespectadores também. Doutor Isaac, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, bom feriado, bom descanso. E até o próximo Fala Defensor, se Deus quiser. Seja bem-vindo sempre. Boa tarde. Eu que agradeço, Wilson. Boa tarde. Um abraço. Um abraço grande. Muito obrigado pelas suas informações aí. Informações importantes para você saber os seus direitos e buscá-los aqui na Defensoria. São advogados e defensores que estão à sua disposição para fazer valer o seu direito, tá bom? Muito bem.